Certo dia, vinha Chico Xavier andando numa rua escura, aproximadamente, duas horas da manhã. Veja, se hoje em dia as ruas são escuras, imagine naquele tempo, e ele transitava sozinho, lógico, isso no modo de dizer, porque ele sempre estava acompanhado pelos seres espirituais, e ali ele ia caminhando calmamente, depois de passar o dia inteiro no centro espírita, Luiz Gonzaga estava muito cansado, mal via a hora de chegar em casa e ir descansar, quando de repente ele escuta um barulho ensurdecedor de correntes, uma corrente estava abalando a madrugada de Pedro Leopoldo, e Chico ficou naquele momento meio temeroso, dizendo, o que será isso meu Deus? Um irmão desencarnado não é, porque não faria um barulho tão real como esse, o que eu vou enfrentar meu Deus? E na medida em que ele ia caminhando, o barulho ia ficando cada vez mais alto e mais assustador. Quando Chico dobra a esquina, o que ele vê? Um enorme cão, um cachorro enorme da raça dinamarquês, vinha com toda velocidade, e ao se aproximar dele, do Chico, quase que o joga no chão. Como Chico era meio baixinho, tipo franzino, quando o cachorro ficou em pé, botou as duas patas dianteiras sobre o peito de Chico, como quem diz, alto lá, espere um pouco. E Chico, ah, o senhor está por aqui, quer dizer que você é o que estava me amedrontando. Hum, senhor cachorro, me dê licença, eu preciso ir para casa. E o cachorro olhando para Chico, com a boca desse tamanho, com aquele bafo quente, Chico diz, deixe-me passar, estou muito cansado, eu preciso muito ir para minha casa. E o cachorro parado ali, olhando para ele, não queria nem conversa. Aí Chico diz, bem se vê, senhor cachorro, que o senhor está com muita fome, mas eu não posso fazer nada no momento. Eu peço apenas que deixe que eu continue o meu caminho, estou muito cansado. Pelo jeito, o cachorro não queria acordo, olhava para ele e fazia... E Chico não estava nem doido em empurrar o cachorro. Naquela situação, a melhor coisa seria negociar com ele. Quando Chico percebeu que não tinha acordo nenhum com aquele animal, disse, senhor cachorro, vamos fazer um negócio. Se o senhor deixar eu continuar a minha jornada, me acompanhe até a minha casa, E chegando lá, eu darei toda a carne que lá tiver. Ao falar isso, foi automático. O cachorro tirou as patas de cima de Chico e ficou ao lado dele. Chico, meio que sem acreditar, meio trêmulo, porque o susto foi grande, caminhou cinco passos. E o cachorro caminhou também cinco passos. Chico parou, olhou para um lado, olhou para outro. Aí Chico caminha mais dez passos e para. E o cachorro faz a mesma coisa. Caminha mais dez passos e para também. É, acho que terei que cumprir com a minha promessa. E ele irá comigo até a minha casa. Sendo que, quando Chico chegava em casa, a sua irmã Luísa tinha o hábito de se levantar e fazer um café quentinho para ele, já que ele passava o dia todo na luta e ele gostava de tomar um café. Só que, preocupado com Luísa, ao chegar em casa, falou Luísa, eu estou com uma visita e não convém que você saia dos seus aposentos para vir à cozinha. Portanto, pode continuar aí deitada e quando a minha visita sair, eu lhe aviso. E assim Luísa fez lá no canto dela. Chico entra, pega a bacia e naquela época, quem tinha geladeira, guardava em geladeira e quem não tinha, armazenava em bacia, enfim. O que tinha lá, ele foi pegando tudo e botou na bacia para o tal animal cachorro comer. E o cachorro parecia que fazia dias que não se alimentava. E quando o cachorro terminou de comer a carne, Chico ainda achou pouco e abriu mais duas sardinhas e colocou para o senhor cachorro em agradecimento por ele ter deixado seguir a caminhada. Depois de comer, o cachorro foi embora. E nisso, Chico disse Luísa, pode vir, que a visita já saiu. Quando ela chegou, ficou perguntando a Chico o que foi que aconteceu e por que eu não podia vir à cozinha. Aí ele foi obrigado a relatar o fato. Quando ele acabou de contar, ela disse Chico, pelo amor de Deus, Chico, você deu toda a carne ao animal e ainda achou pouco e abriu duas sardinhas, Chico. Aí Chico falou Luísa, eu tinha que cumprir. Eu prometi que se ele me deixasse seguir em paz, eu daria toda a carne que tivesse em casa. Então veja, quantos de nós passando pela vida vemos os animais e fazemos pouco caso. Não estamos nem aí quanto mais cumprir uma promessa a um animal que para muitos não é capaz de sentir empatia, amor e tristeza. E eu ali fiquei pensando E se Ponsos Pilatos estivesse naquela cozinha, vendo Chico Xavier dando toda a carne para aquele animal, certamente ele diria, quem és tu? De onde tu vieste? Qual é a tua misteriosa essência? Quem és tu? Que das a tua palavra ao animal e ainda cumpre? Eu responderia a ele. Eu diria, ele é aquele que representa o verdadeiro homem de bem, que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza, e se chama Chico Xavier. Quantas vezes, quantas vezes eu digo não ter tempo pra parar e amar, pra receber o amor de alguém que me ama. Quando você voltar não vai ser tarde, eu sei que ainda há tempo eu vou dizer Te amo Muita gente vai entrar e sair da sua vida Só verdadeiros amigos deixam marcar Te amo O amor é como um círculo, não tem começo nem fim Só verdadeiros amigos deixam marcar O ódio é apenas uma conta mensagem de perigo Aquele que perde um amigo, perde muito mais Aquele que perde a fé, perde tudo Amigos, eu e você Mostra aos seus amigos o quanto eles são importantes pra você Ainda há tempo A verdadeira amizade é como um círculo Não tem começo, não tem fim Diga pra quem você ama Eu te amo Eu digo não tem tempo pra parar e amar Pra receber o amor de alguém que me ama Quando você voltar não vai ser tarde, eu sei que ainda há tempo eu vou dizer Te amo Muita gente vai entrar e sair da sua vida Só verdadeiros amigos deixam marcar Te amo O amor é como um círculo, não tem começo nem fim Só verdadeiros amigos deixam marcar O ódio é apenas uma conta mensagem de perigo Aquele que perde um amigo, perde muito mais Aquele que perde a fé, perde tudo O que estava a passar, o tempo eu vou dizer E aí S ventilassem E aí E aí Obrigado.